Boa noite! Como vocês estão? Último dia da Semana de Webner, dessa semana que está mais do que especial. E hoje a gente vai fechar com chave de ouro. Vamos lá, vamos chegando. Luciano, Thiago, Acácio Pinheiro, boa noite. Sérgio, Maurício. Pessoal, vão me comentando se meu som está ok, imagem ok. Beleza? Boa noite, Bruno, Marcelo. Som está ok, galera? Ok, hoje o vídeo é ok. Muito obrigada. Todos preparados para esse último dia da Semana de Webner? Semana do Day Trader Avançado, com grandes nomes do mercado. E hoje, para fechar com chave de ouro, a gente também tem um grande nome do mercado. Ele é uma das maiores referências de trading do Brasil. E atua no mercado desde 1995, gente. Ele largou uma vitoriosa carreira na indústria da robótica para operar no mercado financeiro. A gente está falando, é óbvio, do Bo Williams. Bo, vou te chamar aqui. Oi, Thales, boa noite. Boa noite. Está bem? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Eu gosto muito, assim, de aparecer aqui com o ProfitChart do meu lado, porque é o melhor, a melhor plataforma do Brasil, mas de longe. Então, ser associado com vocês e ter a possibilidade de trabalhar com a plataforma, fantástico. Show. Boa, vamos falar hoje, então, sobre um setup simples para scalpers no gráfico Renko, certo? Sim, isso mesmo. Beleza. Pessoal, quero o seguinte de vocês. Vão mandando as perguntas, que aí no final da apresentação, do conteúdo que o Bo vai passar, aí eu vou fazendo as perguntas de vocês, tá certo? Pode mandar a pergunta mesmo. E tem que anunciar uma coisa. No final dessa webinar, eu vou anunciar uma surpresa que vocês vão simplesmente adorar. Mas, assim, tem que ficar até o final da webinar. E a gente ainda está vendo um pouquinho como vai ser essa surpresa para vocês, mas tenham certeza que vai ser demais, tá certo? Pô, pode tocar. Vou sumir aqui. Obrigado, Thales. Imagina. Então, gente, boa noite. Prazer estar com vocês. Eu sou super fã mesmo da Analógica em geral. Eu acompanhei o crescimento dela desde o início. Eu me lembro quando lá atrás a Analógica era, pra mim, um benchmark com o meu próprio software, Ficube Pro 4. E aí a gente olhava pra ela e falava, pô, é assim, no Brasil não tem melhor mesmo. E aí ela desenvolveu um sistema muito seguro no roteamento de ordens. E distribuição de dados. E virou, de longe, melhor plataforma do Brasil e deixou Ficube Pro 4 pra trás. Mas eu vi todo esse crescimento como era sócio da corretora Clear e da XP. E aí, fantástico de ver que agora a expansão para o mercado americano, etc. E quando eu saí da XP, vendi as minhas ações e fui atrás de novo, o meu sonho principal, que é o Ficube. Trace-se um Ficube no mundo. O primeiro lugar onde eu bati na porta foi na Analógica. Pra fazer uma parceria com eles e fornecer a metodologia Ficube como um plugin. E é muito gostoso dizer que a gente tem o maior número de clientes na Analógica, agora utilizando o nosso plugin Ficube. E a gente é muito agradecido pra ter essa oportunidade. Então, agradeço de novo. Conheço muita gente na Analógica. Todo mundo muito sério. E eles pensam do mesmo jeito, né? Eles querem ser o bem. E tem um excelente serviço, um excelente produto. E tenho certeza que a gente tem muitos anos pra frente na nossa parceria. Inclusive, ó, quando você vai pro mercado internacional, I speak very good English. Nos Estados Unidos, a gente é muito esperto, né? Começa a falar inglês desde pequeno, né? Então, quem sabe a gente pode expandir juntos. Então, gente, hoje à noite, né? Essa é a semana, assim, de operações day trade pro scalper, né? E eu conheço muitos scalpers no mercado financeiro. Pessoas que são, assim, altamente habilitados de olhar pro livro de ofertas ou superdom e entender o fluxo de dados lá, qual é o lugar, assim, importante pra entrar, onde colocar o stop, o que seria um alvo, etc. Mas é muito interessante, aliás, assim, o melhor do Brasil, né? Vamos combinar. Também o cara com quem é o meu brother, eu trabalhei ao lado dele na corretora seis anos antes de eu sair, é o Neto Trader, né? Não tem melhor no Brasil. O Neto Trader é o cara que treinou todos os outros. Então, eu sei que ele também tem parceria com o Nelógica. Então, espera aí que coisa tá bom. O negócio tá bom mesmo. E aí, eu ao lado dele, muitos anos, na sala da Clear, ele olhando pra aqueles pontos no livro de ofertas, assim, no superdom, e dizendo pra mim, roubou, sei que você quer vender aqui, cara, mas eu não faria isso. De repente, o preço estourava pra cima. Como é que é que ele viu isso no livro de ofertas? Porque livro de ofertas, pra mim, é uma coisa de muito ruído, é muita informação. Eu não tenho o olho, o paciente de ver isso, como o Neto tem. E aí, eu achei muito interessante também que tem vários estilos diferentes operacionais. Neto como um scalper, que a gente fala, né? Escalpelar, na verdade, isso é uma palavra, palavra, assim, em inglês. E aí mesmo, assim, das guerras lá, contra os índios, os ingleses, os franceses, onde eles pegavam, assim, pelo cabelo, eles não vão pegar pelo meu cabelo, que eu não tenho, mas pegava pelo cabelo e escalpelava a pessoa. Isso é scalper. Quer dizer, você vai rápido, você vai lá, você se mata e se sai. Então, isso é, realmente, a intuição da palavra scalper. Depois ficou mais técnico, mais bonito, né? O tape reading. Porque lá atrás, você viu, assim, 100 anos atrás. A informação sobre os preços no mercado financeiro passava nessas fitas. Ticker tape chama, né? Então, a pessoa que leia e olhava fluxo, etc., na fita e entendia se o preço estava subindo ou caindo, ele conseguia ver essas coisas, assimilar esses movimentos olhando a fita. Então, chama-se tape reader, né? Então, scalper, tape reader, para mim é a mesma coisa. E uma coisa interessante, porque tem dois estilos principais no mercado financeiro. Um é seguidor de tendência e o outro é scalper. Então, quando você é um scalper, você treina a sua mente para entrar e sair rapidamente. Você não está querendo entrar e ficar, e ficar, e ficar, e ficar. É, bap, bum, sim. Entrou, saiu. Isso é um estado psicológico diferente do que seguidor de tendência. Porque seguidor de tendência tem que esperar, esperar, esperar para um bom setup aparecer. E depois entrar, colocar o stop, tem que esperar, 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 até o preço chegar no seu alvo. Então, psicologicamente falando, é muito diferente. São estilos totalmente diferentes. E eu só conheço uns dois ou três mesmo que têm a capacidade de fazer os dois ao mesmo tempo. O Nando é um deles. O Nando que é um dos primeiros alunos FICUB lá no início da Clear, lá atrás, assim, oito anos atrás. Mas também um scalper nato, também aluno do Neto. E aí, o que ele faz? Ele olha a tendência, mas em tempos gráficos, bem curtinhos. Ou seja, ele tem a atitude de olhar para o livro de ofertas, olhar para o Superdom. Ele entende essa informação, mas ele tem uma referência, onde ele deve começar realmente, assim, pensar na compra ou na venda, baseado no gráfico. Então, ele tem um approach, um estilo híbrido. Eu também tenho esse mesmo, eu tenho do lado o gráfico, mas eu não olho para o livro de ofertas mesmo. Então, o que eu queria te mostrar hoje à noite? A minha maneira de ver o mercado é fractal. Fractal quer dizer, assim, um padrão geométrico que se repete dentro dele mesmo. Então, se eu olhar para o gráfico mensal, ou um gráfico semanal ou diário, é a mesma coisa se eu olhar para um gráfico de 15 minutos, ou 4 minutos, ou 1 minuto, ou 2 ranco, ou 17 tics. É independente do gráfico que eu estou olhando, o comportamento de preço é o mesmo. Sendo assim, eu consigo ver a tendência, sim, numa escala ou um ritmo de um scalper. E é muito bonito ver isso acontecendo, mas é perigoso porque é muito rápido. Muito rápido. Então, o que a gente faz? A gente aplica a metodologia Ficube de definição de tendência e consolidação no gráfico ranco, no gráfico tic. E aí, de repente, você percebe que no gráfico mesmo, nos pontos importantes de reversão ou de retomada da tendência, nós passamos linhas importantes. E não são muitos, não. São quatro linhas só. Então, eu queria passar para vocês, hoje à noite, como fazer isso. Como fazer isso? Então, vou te mostrar primeiro. O meu profit chart está aqui. Esse aqui está no gráfico diário. Perdão, diário não. Esse é 10 ranco no dólar. Agora, gente, o que você escolha, a velocidade de ranco, realmente importante. Eu gosto de calibrar um gráfico ranco. Eu coloco um gráfico temporal de um lado e um gráfico ranco do outro lado. E vou mexendo e mexendo no ranco. Até ele é muito parecido com um gráfico de quatro minutos. Pode fazer isso também com um gráfico de um minuto. Põe no lado esquerdo da tela um gráfico de um minuto do dólar. Coloca no lado direito da tela um gráfico ranco no dólar. E vai experimentando. Dois ranco, quatro ranco, oito ranco, cinco ranco. Até você percebe que os dois gráficos são basicamente isiguais. Aí você achou o seu gráfico ranco. E quando eu olho o dólar, eu vejo dez ranco. Cinco ranco e dez ranco, normalmente. Aqui você está vendo o gráfico de dez ranco, tá? Se eu mudar para cinco ranco, você vai ter muito mais resolução. O padrão é igual. Mas você vai ter a mesma resolução. Ok? Essa é a primeira coisa. Dependendo da velocidade do mercado, Às vezes, o gráfico de cinco ranco é muito difícil realmente assim executar. Talvez tem que voltar para um gráfico de dez ranco, não cinco ranco. No índice, também pode colocar aqui. Aqui é cinco ranco no índice. Dez ranco no índice, interessante. E vinte ranco também, interessante. Mas para vocês calculers, vocês realmente querem saber aonde está os níveis de suporte e resistência, tá? Onde está os níveis de suporte e resistência aí. Então, eu vou colocar um gráfico rápido. Uns cinco rancos no índice. A gente vai falar sobre essas linhas aqui. Quando a gente vai... Deixa eu chamar o gráfico aqui. Vamos chamar o site da Nelogica. Quando você entra aqui, em Produtos, Módulos opcionais, você vai ver aqui Indicadores Ficube, tá? Então, você pode ver nosso plugin ali. E para ver aqui, o que eu fiz? Eu entrei e inseri o indicador, digitei Ficube e coloquei aqui, ó. Ficube Mima Série 4. Mima Série 4. Também eu coloquei um Mima individual aqui, tamanho oito. Então, esse é o meu gráfico. Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai trazer o indicador aqui, que tem 17, 34, 72, 144, 305 e 610. Eu estou apagando 17, 72 e 305 e colocando isso em cima do próprio preço. E aí, também eu estou colocando um Mima individual aqui. isso é um Mima vermelho com tamanho oito. Ok. Essa linha vermelha aqui, essa linha vermelha é oito. Seguindo o Trade System Ficube, ele é rápido demais para realmente confiar no movimento, mudança de direção. Ele é como se fosse o próprio preço. Então, imagina que a gente tem um indicador Mima 8, vermelho, que basicamente representa o preço. E dá para ver quando ele está subindo, dá para ver quando ele está caindo. depois, a gente tem a linha azul aqui. Esse azul é Mima 34. E isso é onde a gente consegue ver a primeira mudança de tendência. Então, o oito é o movimento do preço e o trinta e quatro é a direção da tendência. Se eu entrar aqui e apagar um pouquinho, a gente vai explicar rapidinho. Eu vou tirar um quatro quatro e seiscentos e dez. E aplicar aqui. Ah, eu já estou vendo assim. algumas pessoas estão perguntando. Eu não tenho Mima. Ok. Utiliza médium móvel exponencial ou tenta um médium móvel simples. Não vai ser estatisticamente falando tão eficaz quanto a Mima do Ficube. Mas ainda funciona do mesmo jeito. Você vai entender a mudança de preço e também a mudança da tendência. Só que ele não vai cruzar, ele não vai te dar nos pontos mais perto dos pivôs. Você vai sofrer um pouquinho em relação dos topos. O topo vai ser um pouco mais longo e por isso o alvo um pouco menos distante. Você vai sofrer um pouco na relação risco-retorno, mas mesmo assim funciona. Então, voltando aqui. você percebe, por exemplo, é meio óbvio, quando essa linha vermelha está acima da linha azul, então, essa linha azul eu vou considerar como um bom suporte. Então, para decidir se a tendência está para cima ou não, eu vou ver a linha 8, vermelho, em cima da linha azul. Aí dá para perceber, de fato, a gente começa a subir aqui e aí ele vem tocar a linha azul, começa a subir, subir, vem tocar e aqui ele falha, ele não faz novo topo. Então, realmente, aqui é um certo transição, a gente entende que a gente tem uma transição nessa região aqui. Como é que eu posso entender que a gente tem uma transição vindo? Bom, primeiro a gente pode ver simplesmente a distância entre o 8 e 34. Se essa distância está ficando cada vez maior, eu estou acelerando. Se eu perceber que a distância entre 8 e 34 está ficando cada vez menor, eu entendo que eu tenho a possibilidade de entrar numa reversão de tendência. Então, é importante a gente entender que a distância entre as mimas fala para a gente sobre aceleração e desaceleração. Aqui, você consegue perceber que o 8 está abaixo do 34 e cada vez que faz um repique, eu tenho uma distância cada vez maior, então, eu entendo que o preço estava aqui abaixo, aqui atrás, o preço estava aqui com 8 abaixo do 34, cruzou exatamente aqui, começou a subir e aí acelerou, foi lá de novo, desacelerou, desacelerou a mais, aí se reverteu. Aqui, eu entendo que o preço se reverteu, aqui eu entendo que ele se reverteu. Pode perceber também que isso tipicamente acontece em uma onda 3, aqui onda 1, aqui onda 2, o início de onda 3. Aqui, estou com o duplo, onda 1, onda 2, o início de uma onda 3. Então, a gente pode simplesmente entender que a linha vermelha, MIMA 8, acima da MIMA 34, ele vai me dar mudança de direção no curto prazo, ok? E aí, vamos supor que eu faço um scal para aqui, eu estou lendo assim, o Superdom, livro de ofertas, eu entendo que aqui é um ponto importante para entrar. Eu entendo que eu posso entrar aqui, também entendo que eu posso colocar um stop aqui. Enquanto esse 8 está acima do 34, eu não vou vender, simplesmente, eu não vou vender. Então, é muito interessante a gente entender o que significa essas linhas acima, vermelha acima do azul e a distância mostrando aceleração desaceleração. Aí, começa a entender, está desacelerando, posso pensar em sair perto do topo. Então, isso é uma breve explicação de como a gente interpreta esse gráfico. Se eu tirar os desenhos aqui, todos os estudos, repare que isso funciona independente do tempo gráfico que você utiliza. Você pode utilizar aqui, aqui é um gráfico de 5 rank, mas eu posso colocar 10 rank e funciona também. Onde é realmente que eu tenho um grande movimento aqui? Bom, primeiro, enquanto o vermelho está acima do azul, eu tenho que pensar na compra. Quando o vermelho está abaixo do azul, eu tenho que pensar na venda. Quando eles estão se beijando, é uma transição, um certo consolidação. Essa é uma zona muito perigosa, muito perigosa aqui, esse tipo de zona aí. Mas o início da onda 3 é lindo, funciona muito bem. Então, você pode ver, baseado na velocidade que você está acostumado, de fazer algo bem simples assim, 8 com 34. 4. Mas você tem que ter a disciplina de fazer somente a operação na direção dado pelas duas linhas aqui. Bom, voltando agora para um gráfico de 5 rank. Agora, eu entendo quando no curto prazo o preço está mudando de direção, mas eu quero saber no médio prazo também. Quero saber no médio prazo também. O que que eu faço? Bom, você pode perceber? Deixa eu colocar o texto aqui. Testo aqui, ó. Ele é pequenininho. Vamos botar ele. Ele é bem pequenininho aí. Fazer ele maior. o que que é 34 dividido por 8? Gente, como é que eu coloco esse aqui? Propriedades do texto, fonte, vamos botar o fonte bem grande aqui, 28, aplicar. Ok. Olha aqui, 34 dividido por 8 é fiel cubo. Esse é o meu trade system. Os fractais são separados por fiel cubo. Ele é baseado no fractal 5,3. Fractal 5,3 que representa a mediáuria fi, que é o pai do Fibonacci. Quando você desenha o fractal 5,3 dentro dele mesmo, nos pontos de reversão, você identifica esse fator fi ao cubo. Aliás, mais uma coisa para vocês aqui, ó. No site do Ficube, a gente acabou 20 dias atrás lançando um e-book gratuito sobre isso. Então, clica aqui, entra aqui no site, coloca seu nome e seu e-mail e baixar o e-book. Agora, e-book é meio sacanagem falar e-book. O bicho tem 110 páginas. É um livro mesmo. E aí, todo mundo está gostando e muito. Você pode ir aqui no site, classificar aqui, os mais recentes, 166 pessoas dão uma olhada aqui. Tenho certeza se você não conhece esse e-book, só lendo esses comentários, você vai querer baixar e ler. E ele vai explicar para você essa questão do fractal 5.3, por que separação, fiel cubo e tudo aquilo ali. Então, se eu tiver aqui no curto prazo a mudança de tendência no 34, eu quero saber o que que é o próximo fractal, eu coloco aqui, 34 vezes fiel cubo, 34 vezes fiel cubo, pra ir pro fractal maior, igual 144. e aí, 144 vezes fiel cubo, igual a 610. Deixa eu só mudar esse aqui. Aplicar. Ok. Então, aqui, gente, você vai entender que a gente tem realmente separação dos nossos fractais por um fator 4,236 e se eu quiser saber o que que é, o que está acontecendo com o tempo gráfico maior ou fractal maior, é só ligar mais uma linha aqui no meu gráfico. Então, eu vou clicar aqui e ligar 144 a linha dourada, tá? Aplicar isso aqui. Ok. E aí, depois eu volto pra cá pra gente falar sobre 610. Olha o que aconteceu, olha uma coisa interessante, eu posso agora fazer o análise mais num fractal maior, eu posso, por exemplo, apagar isso aqui, ah, eu não quero apagar, se eu apagar ele, eu vou ter que colocar ele de volta. É, eu vou apagar sim. Como é que eu faço isso? Eu acho que, sabe que eu não sei apagar. Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer assim, né? remover indicador MIMA 8, tá? Vou tirar MIMA 8. Ok. Como eu fiz? Acho que consegui, consegui. Obrigado, Thales. Só agora que eu vi que eu tava volando, não apareceu. Eu tava com o microfone apagado aí. Mas eu consegui, eu consegui, obrigado. o que que eu quero falar pra todo mundo agora? Você lembra quando eu fiz uma análise de 8 em relação do 34? Agora eu posso fazer uma análise de 34 em relação de 144. Então, quando eu tenho 34 acima de 144, eu entendo que eu tenho um belo suporte 144 aqui. Quando 34 está abaixo de 144, eu entendo que eu tenho uma bela resistência no 144. É do mesmo coisa, é a mesma interpretação numa escala diferente. Então, olha aqui, preço bate no 144 aqui, por quê? Porque 34 está abaixo do 144. Então, 144 é uma forte resistência. E veja que preço bate no 144 e reage pra baixo simplesmente porque a linha azul está abaixo do dourado. Então, quando o preço toque no dourado, dourado é uma resistência. resistência. E olha o que acontece, então, se a gente combinar vermelho, azul e dourado. Então, a gente entra aqui, inserir o indicador, coloca Ficubimima, coloca em cima de preço, inserir, nós vamos colocar oito períodos e aí a gente vai mudar também a aparência de vermelho. Cadê o vermelho? Costumeza vermelho, ok. Eu vou fazer ele grosso, tipo quatro aqui. Espessura quatro. Ok. Olha uma coisa interessante aqui. agora eu consigo fazer o que eu chamo de comportamento relativo dos meus fractais Ficubimima. Por quê? Lembra aqui no 144, quando ele começou a cair, porque 34 estava abaixo dele? Olha o que acontece quando oito está abaixo do 34 também. Agora eu tenho dois fractais trabalhando juntos. O oito abaixo do 34 faz com que 34 seja uma resistência importante. E o 34 abaixo de 144 faz com que 144 seja uma resistência importante. O preço anda bem quando eu estou abaixo das três linhas. e aí você vai ver no seu livro de ofertas, por exemplo, olha, eu estou beijando o 34, oito está acima, oito está acima do 34, o 34 está firme, só que 34 está abaixo de 144, então 144 está firme na resistência. E você vai ver, gente, que o preço dança entre esses níveis é batata. É muito, muito bonito. É excelente ver isso aqui, é incrível ver isso aqui. Aliás, a gente tem um novo projeto para desenvolver isso, para que você possa ver esses níveis importantes no próprio Superdom. E aí, na metodologia Ficube, quando uma tendência pequena se junta com uma tendência média, o movimento vai mais longe. Então, a gente pode acrescentar mais um fractal, porque fractal é sempre igual, é o mesmo padrão, só que em escalas diferentes. E quando você separa por fiar o cubo, é como se fosse colocando óculos assim, mágicos. Negócio parece lindo. Então, você lembra, oito vezes fial cubo é trinta e quatro. Esse é o primeiro fractal. Trinta e quatro vezes fial cubo, cento e quarenta e quatro. Segundo fractal. Agora, vamos para o terceiro fractal, que seria cento e quarenta e quatro vezes fial cubo, ou seja, seiscentos e dez. Então, voltando para cá, a gente vai voltar aqui agora e habilitar seiscentos e dez e colocar aqui ele no gráfico. Opa, perdão. Ok? Agora, nós vamos fazer mesmo a análise, só que numa escala maior. Aí, eu te pergunto, o que acontece quando nós temos todos os fractais alinhados para cima? O que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, oito acima do trinta e quatro. Beleza, trinta e quatro está firme. Eu tenho cento e quarenta e quatro acima do seiscentos e dez. Bom, seiscentos e dez está firme. Agora, eu começo a subir acima de todas as linhas, olha o que o preço faz, ele vai embora. Até ele começa a beijar a linha trinta e quatro aqui. Quando oito e trinta e quatro se beijam, ele cai abaixo e vai embora. Então, olha aqui, olha o movimento que a gente tem, olha a força do movimento quando nós temos quatro fractais Ficube todos trabalhando juntos e quando não estão trabalhando juntos olha como ele gosta de sair de um nível e eu para o outro. É muito bonito isso. Olha aqui atrás. Olha essa aqui. Eu tenho aqui, oito é o próprio preço. E ele vai subindo, caindo, subindo, caindo. não é muito importante, mas quando eu tenho oito acima de trinta e quatro, eu tenho um fractal para cima. Trinta e quatro acima de cento e quarenta e quatro, segundo fractal para cima. Um quatro, quatro acima de seiscentos e dez, terceiro fractal para cima. Isso chama-se pura tendência de alta. É proibido vender. E quando o preço faz acima de vermelho, acima do azul, acima do dourado, acima do prateado, e todos estão alinhados, ele vai embora. Então, imagina você está olhando no livro de ofertas e você consegue ver aqui um desenho, uma cor vermelha, por exemplo, nesse nível e azul aqui. Você está vendo o preço colorido e de repente você vê, olha, o preço vermelho está acima do azul, está acima do dourado, está acima do prateado, que vai acontecer, provavelmente vai entrar numa forte tendência de alta, porque todos os fractais estão trabalhando juntos para cima. E aí, quando ele cai abaixo desse 34 aqui, para onde ele vai? Próxima linha do gráfico, dourado, foi. Quando ele cruza dourado, aonde ele vai depois? Para 610, foi. Agora, ele está entre 610 e 144. Para onde ele vai? 144. Foi. Então, gente, é muito bonito. É muito bonito. É muito poderoso. Não é por acaso que a gente tem maior número de plugins aqui no Nelogica, que a gente mostra isso funcionando todos os dias na sala ao vivo, aplica isso no swing trade, aplica isso no day trade, e agora aplica isso no scalper também. Então, essa beleza do Trade System Ficube, ele realmente é um novo paradigma. Você consegue ver tendência e consolidação nitidamente, sem ambiguidade, e quando ele passa uma linha e vai para o próximo e toma decisão lá. Nunca sabemos qual é a decisão que o preço vai tomar, mas entendemos que certos pontos, certas configurações têm grandes, grandes, grandes probabilidades de ir longe e quando a gente está entre linhas, a gente sabe aonde estão os limites da estabilidade, onde o preço provavelmente vai oscelar nos topos e fundos da consolidação. Então, você vê tudo. Você vê a consolidação, os limites da consolidação, você vê a tendência e se você quiser, você pode continuar colocando maiores e maiores fractais aí com cada vez uma visão maior. Fortes, grandes fractais fazem preço ir muito longe. Dá para ver vários exemplos disso. Aqui é um gráfico Rankle, mas vamos colocar o dólar aqui e colocar ele no gráfico diário. olha o que aconteceu. Nossos clientes Fee Club compraram o dólar aqui a R$4,24 com alvo R$5,07. Isso foi lá atrás, fevereiro. Olha o que aconteceu. Acima do vermelho, acima do azul, acima do dourado, acima do prateado. O que o preço fez? Estourou para cima sem olhar para trás. Então, ele funciona para cima, ele funciona para baixo, ele funciona em gráfico Rankle, ele funciona em gráfico temporal, ele funciona em gráfico TIC, ele funciona para ações, opções, moedas, criptomoedas, juros, futuros, o que você quiser. Fee Club funciona porque qualquer ativo que sofre variação de preço feito por ser humano tem uma estrutura, tem um padrão e se você colocar esses óculos Fee Club lá, você vai ver nitidamente esses pontos de tomar de decisão, você vai ver onde está seu alvo, você vai entender qual é o seu stop, então você tem tudo o que você precisa. Primeiro, tendência ou consolidação. Segundo, alvo, perdão, segundo, direção. terceiro alvo, depois o stop e depois velocidade. Com toda essa informação você forma um modelo matemático estatístico mostrando para você o que é mais provável acontecer. E finalmente eu quero te mostrar uma coisa muito bonita também e para fazer isso eu vou entrar na própria plataforma do Fee Club aqui rapidinho. Nós temos um gráfico web onde você consegue desenhar no futuro e ver como os fractais Fee Club vão se comportar. Ah, ele está nessa linha dourada aqui. Ah, então vamos ver. Se ele subir, o que ele vai fazer? Se ele continuar acima da linha azul, ele vai ganhar vários fractais e continuar subindo até ele alinhar todos para cima. Não, se ele decidir bater no 144 e voltar para 34, o que ele vai fazer? Andar de lado. E se ele cair? Se ele cair, então ele não vai muito longe porque os fractais estão alinhados no longo prazo de novo para cima. Então assim você consegue entender o Petrobras está bonito acima de 19. Se ele chegar lá eu vou comprar. É o único software no mundo onde você consegue desenhar o futuro. Ele está tentando conseguir uma patente em relação a essa tecnologia. Bom, então, Thales, é isso. É a nossa aula. O que é o Fee Club? Como você pode aplicar isso em gráficos rank pequenos, uns 5, 10 rank para o dólar, 10 e 20 rank para o índice. E se você colocar qualquer outro papel aí, vamos mostrar mais um exemplo rapidinho. Vamos colocar no Profit Chart e colocar um gráfico como Oi Brasil 3. Oi Brasil 3 ele está muito doido. Aliás, eu tenho uma posição nele. Não, ele está muito doido. Ele está subindo ele está caindo. Ele está muito doido? Eu não acho que seja muito doido não, cara. Ele está seguindo fielmente os fractais Fee Club. Ele estava aqui em 221, mas os fractais estavam todos alinhados para baixo aqui. Olha isso. Azul abaixo do dourado. Dourado abaixo do prateado. Fez o gap up. O que o mercado fez? Vendeu. Quando ele voltou para 610, vendeu. De novo, vendeu. Então, por que ele saiu de 220 e caiu para 150 depois? Não, isso foi lá atrás, né? Isso foi 2019. Isso aqui foi o quê? Quatro rancos. Faz o dois rancos. A mesma coisa. Vou ler aqui atrás. quando foi que ela começou a estourar para cima? Olha que lindo. Oito acima de 34, acima de 144, acima de 610. E quando ele volta para 144, ele sobe. Quando é que ele começa a perder a sua velocidade? Olha aqui, voltou para 144, subiu para testar 144, olha o alinhamento aqui. Olha o alinhamento, começando a alinhar para baixo. Aí, tchau. Passou por baixo de 144? Onde ele vai? 610. Será que vai chegar lá? Chegou. Então, gente, não é segreto, não é um secreto, não é voodoo, é matemática, baseado na natureza, que é comprovado na ciência e também na prática. Eu agradeço, tal, essa oportunidade de mostrar para todo mundo aí. Show. Três coisas, pessoal. A primeira é fiquem mais um pouquinho, que daí no final eu vi ali que o pessoal está falando bastante sobre quanto é o plugin, enfim, como conseguir. No finalzinho a gente vai ter uma surpresa bem legal para vocês, tá? Bom, segunda coisa é que o e-book do Bo está ali na descrição do nosso vídeo. Então, vai ali embaixo e confere e já baixa o e-book que ele falou e mostrou ali para vocês. Tá certo? E, Bo, a gente teve várias perguntas. Oi? Pode mandar, estou escutando. Só agradecer, assim, a menção do e-book. Ele foi feito com muito carinho para ajudar, realmente. Então, vale a pena baixar. Show. E, Bo, a gente teve muitas perguntas sobre as médias móveis ou, então, as mimas, né? O pessoal ficou bem em dúvida. Primeira coisa, eles perguntaram muito a diferença de mimas e média móvel e se a mimas ela é mais eficaz que a média móvel. A mimas é mais eficaz do que a média móvel. Eles são parecidos, mas a mimas ele sofre menos sinais falsos. Ele foi feito para fugir das zonas de sinais falsos dentro da consolidação. Então, estatisticamente falando, mimas operam menos, sofrem menos sinais falsos. Então, eles têm a taxa de acerto maior e eles também cruzam mais perto dos topos e fundos dos pivôs. Então, eles sempre têm um stop mais curto e, por isso, também têm um alvo mais distante. Então, assertividade, não é assertividade, Taxa de acerto é maior e a relação retorno-risco é também maior. agora, se não tiver, coloca médios móveis exponenciais. Você vai ter uma boa noção da tendência, só não vai ter o sinal tão eficiente quanto com as mimas. A gente acabou de ter uma pergunta também se a média móvel, se ele for usar a média móvel, se ela tem que ser exponencial. Bom, você pode usar exponencial, você pode usar simples. Muitas pessoas, de fato, as mimas são mais eficientes, mas muitas pessoas se preocupam muito com precisão no mercado. O mercado não tem precisão, ele é caótico. Então, ele tem que respirar. E se você usar o médio móvel exponencial ou o médio móvel simples, não faz grande diferença em relação assim, da interpretação da tendência, da mudança de direção. Então, tanto faz. Tá. Tivemos bastante perguntas também sobre os períodos das mimas que você utiliza. Então, eu utilizo, assim, tem mais mimas, mas para o principiante fica o gráfico um pouco mais complexo, mais complicado. Então, eu utilizo 8, 34, 144 e 610. Independente do gráfico que você está olhando. Então, você pode colocar no mensal, no semanal, no diário, horário, 30 minutos, 4 minutos, 2 tics, 8 tics, 16 tics, qualquer gráfico que você olha. Tá. Qual o tempo renco para índice que você diria? Índice, 10 renco, eu acho que é ideal para a maioria. 10 renco no índice, talvez 20 renco. 10 renco representa o gráfico de 4 minutos, mais ou menos. 5 renco é 1 minuto, 1 minuto, 10 renco é 4 minutos e 20 renco representa o gráfico mais ou menos do 15 minutos. O Renan está com uma pergunta muito boa aqui. Como faz para se tornar um mestre Ficube? Como se tornar um mestre? Olha, a gente tem, na verdade, a gente está expandindo muito, crescendo muito, temos um programa agora de mentoria onde a gente treina as pessoas para virarem mestres Ficubes. Mestres Ficube. Você precisa, o único requisito é você tem que adorar o mercado financeiro, você tem que aprender sobre Ficube e acreditar nisso. A gente exige que você tenha um track record ganhando dinheiro com a metodologia e aí a CBM também exige que você tenha um como é que fala? A formação superior porque senão você não consegue virar analista pela AppMec e pela CBM. Mas aí entra em contato com a gente, manda um e-mail para suporta arroba ficube.com.br com o título Eu quero ser mestre de Ficube. E aí, gente, aí manda CV também a gente pode avaliar. Peraí que eu perdi. Bom, o que você acha de usar dois gráficos diferentes ao mesmo tempo? 25 e de 50. 25 rank com 50 rank. No gráfico rank, quando você tem uma separação por um fator de dois, isso é correto. Então, 50 rank seria um fractal maior e 25 rank nesse caso seria o fractal menor. Então, você pode fazer sim. Você vai simplesmente ver que num gráfico e o outro gráfico o padrão é o mesmo. A única coisa que muda são as cores. Por exemplo, o 8 no 50 vai ser o 34 no 25. Brinca com isso que é muito interessante. Você vai ter uma perspectiva muito consistente e é muito bom ter dois gráficos porque você consegue sempre entender o que está acontecendo com o fractal maior. A gente quer o fractal maior sempre trabalhando junto conosco. Está certo. O Gleison, ele está lembrando a gente aqui que amanhã é dia de payroll e já pergunta como usar essa técnica em dias como o de amanhã. Bom, vai ter com o payroll você tem muita volatilidade. Então, você tem que ter um gráfico rank um pouco maior para que você possa ver assim, nesses gráficos os pontos onde Ficube estão esperando. Muitas vezes a gente coloca o pedido onde tem linhas Ficube quando eles estão bem separados, muitas vezes, a gente coloca o pedido lá. O preço vai lá, dá um beijo e estoura para cima. Ou ele faz o gap up, bate cabeça e volta a cair. Então, esses pontos do gráfico eles funcionam independente de tiver gap sim ou não. Mas quando tem muita volatilidade você tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Então, não pode olhar para um gráfico de 5 rank por exemplo. Tem que voltar para uns 20, 40. Você tem que realmente ver onde são os pontos importantíssimos para resistência em ambientes de alta volatilidade. Fernando, ele quer saber se ele pode utilizar como padrão o 5 rank ou se ele adapta conforme a tendência. 5 rank é rápido demais para o mini índice. Para o dólar pode até utilizar, mas é mais parecido com o gráfico de um minuto. Agora, a gente está falando de ferramentas para os scalpers. os scalpers estão liando ou operam às vezes em questão de segundos. Mas eu recomendo uns 10 rank no índice, 5 rank no mínimo no dólar. Menor que isso é difícil executar. Bom, o Ficube funciona bem com consolidações? Então, na verdade, nada funciona muito bem na consolidação, a menos que a consolidação esteja bem larga. Qual é, assim, a lógica atrás disso? Se o preço não estiver em tendência, ele tem que estar em consolidação, porque ele só tem dois comportamentos. Quando a consolidação é muito larga, quer dizer, se tem uma distância muito grande entre as linhas do Ficube, como não tem direção, não tem força, a gente só pode operar pelo risco. Então, quando o preço está no fundo da consolidação e ele vira para cima, você tem um stop pequenininho e o alvo bastante distante. Aí, sim, funciona bem. E quando o preço está lá no topo da consolidação e vira para baixo, você tem um stop pequenininho com o alvo bem aqui embaixo. Aí, funciona. Mas, é a única condição que a gente utiliza Ficube na consolidação, chamado beijo da vida e beijo da morte. E tem condições técnicas específicas para poder fazer essa operação. Tá, ok. O pessoal que está dizendo que pegou a aula pela metade, não se preocupem. Vão ali na descrição aqui do vídeo e aí vocês podem se inscrever na nossa LP para receber todas as webinars dessa semana. Tá certo? Já aproveitando, o Samuel, ele quer saber onde aprender mais sobre o Renko. Está lá no e-book também? A gente não fala diretamente sobre o Renko no e-book, mas tem referências na internet inteira sobre isso. Então, tem muita informação sobre o Renko. por favor, gente. Sério, deixa eu ver, Samuel perguntou, Samuel, de verdade, confere aqui no nosso YouTube, tá? Procura, com certeza você vai achar vídeos sobre o Renko. No nosso blog, a gente tem também Instagram, acompanha lá o nosso Insta, segue o nosso Insta para sempre estar por dentro dos conteúdos. tá bom? Tem muita coisa mesmo. Bom, como a gente sabe qual o alvo quando entramos em uma operação? Então, a gente vai simplesmente entender que o vermelho tenta ir para o azul, o azul vai tentar ir para o dourado e o dourado vai tentar chegar no prateado. É isso. Cruzou uma cor, vai para a próxima cor. Show. Bom, ó, mais uma pergunta chegou aqui, eu ia encerrar, mas mais uma pergunta. O Alexis, ele quer saber se funciona juntamente com as bandas de Bollinger. Bom, bandas de Bollinger, eles medem desvio padrão, tipo volatilidade, né? E você pode calibrar seus bandas de Bollinger também com essa mesma separação. Você vai ver uma coisa muito bonita, se você colocar esses bandas de Bollinger com calibração de segundo desvio padrão, quando o preço está no ponto onde ele está no envelope do 34 e no 144 ao mesmo tempo, é batata. É um foguete no sentido oposto. Oposto. Muito bonito. Eu conselho todo mundo de entrar no seu gráfico, bota esses indicadores, qualquer indicador se você quiser. Isso também é uma vantagem do Ficube. Não importa o indicador que você utiliza, a interpretação é igual. Ele funciona com stochástico, IFR, médio móvel, assim, bandas de Bollinger, mas você precisa colocar esses parâmetros no seu gráfico e vai vendo, vai vendo, faça lição de casa. sem exagero, eu já vi mais do que 2 milhões de gráficos, gente, 2 milhões de gráficos, é sempre a mesma coisa. Só que, eu não preciso mais olhar para o gráfico, eu acredito, quem precisa olhar para o gráfico e acreditar são vocês. Então, faça lição de casa, bota esses indicadores lá e vê como eles se comportam na tendência, como eles se comportam na consolidação. Aí, quando você realmente entende, cara, os óculos Ficube funcionam, aí sim, você pode utilizar a ferramenta com confiança. Isso é importante realmente para ganhar dinheiro, né? Tem que acreditar, entender e acreditar nas ferramentas que a gente está utilizando. Gente, desculpa, vocês falaram que a LP estava com o link quebrado, realmente estava, mas eu já arrumei, já está lá para vocês, está certo? Então, podem clicar ali de novo para conseguir todas essas aulas que a gente está tendo durante a semana, todas essas webinars. Bom, vamos encerrar, mas vamos encerrar com novidade, né? Com promoção. Vamos, vamos, vamos. O pessoal estava bem feliz aqui, bem animado. Galera, é o seguinte, deste momento que eu anunciar até as 23h59 de hoje, vocês assinando o plugin do Bo, tanto no Profit Store, lá dentro da plataforma, como no site da Nelogica, lá onde o Bo mostrou em produtos e módulos opcionais, vocês terão o segundo mês do módulo gratuito, tá certo? Mas tem que ser deste momento de agora até as 23h59 de hoje. Beleza? Ficou bom, hein? Assim, assim, é um real por dia. Fica bom, hein? Fica ótimo! Muito menos do que assim, um xícara de café, né? Um cafezinho por dia. O que a gente faz na nossa sala ao vivo não é brincadeira, assim, a gente entra lá nos primeiros 15 minutos muitas vezes e já sai com 500 reais. Então, um real por dia, tá bom, tá muito bom, Thales. É, a gente teve um pessoal aqui comentando também, o pessoal tava dizendo, ah, não, mas quanto é, não sei o quê. Aí teve uma pessoa que comentou, mas com um dia de operação, você já consegue tirar aí o plug-in do Google. É, você tira um ano inteiro com um dia de operação. Agora, eu não vou induzir ninguém pra operar se não estiver realmente com as habilidades psicológicas, matemáticas, operacionais. Mercado financeiro é um lugar pra se machucar se você não realmente estiver habilitado, assim, pronto, tem vários desafios psicológicos, então, é um lugar perigoso. Mas, pra quem sabe operar, com as ferramentas realmente eficazes, se tem uma cabeça boa, e tem uma comunidade com muito apoio, e tem uma plataforma maravilhosa, que pode ser uma coisa de profit chart, é que, cara, é rápido, meu, eu nunca tive nenhum problema de execução, os dados são perfeitos, roteamento incrível, fantástico. Então, essa é uma vantagem também, tem muitas pessoas dizendo que eu quero ser um trader, mas não investe na ferramenta realmente pra ganhar, então, aliás, dizendo assim, profit chart é barato demais também, principalmente dentro das corretoras, corretoras, né, é um super, super negócio. Sim, dentro das corretoras, às vezes até mesmo é gratuito, muito em conta, gente, sim, muito em conta mesmo. vou, queria agradecer novamente por ter aceitado esse convite, muitíssimo obrigada, foi uma verdadeira aula, você é um verdadeiro mestre, obrigado por passar todo esse conhecimento pra gente, o pessoal gostou muito, elogiou muito. que bom, eu agradeço o convite, eu sempre estou muito animado a fazer qualquer coisa com a Nelogica, eu acho que ela tem um alcance muito importante, mas tem a atitude, a mesma atitude que a gente tem no Ficube, a gente quer o bem do cliente, a gente quer preparar o cliente e fornecer as melhores ferramentas pra realmente ajudar no sucesso no longo prazo como traders e investidores, né, então, conte conosco sempre, quando você liga pra gente, tamo dentro, mais uma vez, obrigado pelo convite e assim, pela gentileza e aí, vamos falando, gente, vamos falando, vai com calma, aprenda a fazer a coisa certa, vai com calma e assim, assim que você aprender de operar corretamente, depois você pode pensar em ganhar dinheiro, antes disso, é aprender a operar, aí sim. Show, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Thales, boa noite, gente. Feliz dia dos pais. Isso, feliz dia dos pais, bom. Até mais. Até. Bom, pessoal, último dia dessa semana muito especial, já sabem, né, continuem acompanhando nossos conteúdos, tanto no Instagram, YouTube, blog, LinkedIn, e a gente está em todas as redes, beleza? Beijos para vocês e até uma próxima vez. Tchau, tchau. 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 Tchau.